Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao canal Café com Trading, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado aqui no mini índice, no time frame de 5 minutos, onde eu sempre deixo as melhores marcações de supply e damage, ok? Então vamos lá, ontem não deu para fazer estudo de mercado, mas eu estava com as minhas marcações nestas regiões que foram rompidas e mais rompidas, finalmente chegando no order block mega importante que eu tinha deixado aqui para vocês algum tempo atrás, inclusive eu falei sobre essa questão de que o mercado sempre vem buscar order blocks que quebram estruturas, então este order block aqui pessoal, este order block no meu ponto de vista era muito importante que em algum momento o preço iria vir buscá-lo porque ele quebrou um topo importantíssimo a partir da quebra desta estrutura, olha só, formando boss, ocorreu aquela lateralização, esta lateralização onde o mercado passou aí uns 3, 4 dias nessa região e aí como a tendência macro é de alta estava muito forte até então, o mercado quando rompeu, rompeu para cima, fazendo rally, base de rally, então agora, tão somente agora o mercado ele reagiu e veio pegar toda a liquidez desta consolidação, certo? Veio pegar toda a liquidez e por conseguinte vindo mitigar estas regiões de order blocks, né? Este order block aqui, que na realidade este aqui rompeu este topo, estes topos aqui anteriores, certo? Então o mercado ele ainda veio mais abaixo, né? Então, vamos falar um pouquinho também do que rolou hoje, né? Sem contar que ele já estava quebrando, né? Quebrou aqui esta estrutura e veio também, obviamente, que um dos order blocks mais próximos que nós tínhamos para trabalharmos, claro e evidentemente que seria este aqui, né? Só que ele não deu, foi só mais um ponto de reação, né? Se antes as regiões de supply estavam sendo pontos de reação para que os topos fossem quebrados, agora parece que o jogo virou, né? Parece que agora os order blocks de demanda estão sendo apenas os pontos de reação, né? Então, fiquem também ligados quanto a isso. Se está quebrando só fundo, 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 não está conseguindo romper os topos, obviamente que a tendência é de baixa, né? Formando cada vez topos e fundos mais baixos. E, inclusive, está acontecendo o quê? A quebra está sendo praticamente por baixo, né? Como assim quebra por baixo? Ele não está indo, por exemplo, quebrou aqui, não está conseguindo ir nos topos, né? Olha só, quebra, quebra uma estrutura, não está conseguindo ir na região do order block que quebrou esta estrutura. Então, essas quebras estão ocorrendo por baixo, né? Por baixo das regiões dos topos descendentes. Então, prestem também atenção como é que o mercado também vai quebrando estas estruturas. Bom, enfim, vamos falar um pouquinho sobre o que rolou hoje aqui nessa região. O mercado já abriu rompendo, olha só, né? Abaixo do choque e abaixo dessa linha de tendência. Um ponto buscou outro ponto. Tinha essa linha de tendência traçada de forma mais macro em 15 minutos, que veio buscá-la, né? O preço veio buscar esta linha de tendência também. Chegou com muita força aqui. Quem tentou pegar uma compra aqui não pegou errado, né? Visto que estávamos numa região de order block que ainda não estava sendo, não foi ainda mitigada. Então, o primeiro toque, né? Uma primeira estrutura formada a partir de um order block dá boas entradas. Só que hoje, infelizmente, aqui não deu, né? Só que olha só que interessante, né? Ele rompeu este order block e veio mitigar também a região desta swap, né? Desta swap zone, né? Ou então, aí, o princípio, aí, essa troca de polaridade, né? Se antes era uma resistência e virou suporte, né? Então, quando o mercado veio tocar aqui nessa região, certo? Aconteceu aí também a manipulação. Olha só, o fecha fora e o fecha dentro na região de swap, super marobozu, que rompeu o topo anterior, então, deu uma boa entrada, uma bela entrada na região aqui da swap zone, certo? Então, aconteceu aí o zone to zone, levando o preço para onde, gente? Levando o preço para a região de topo. Este topinho aqui, né? Que anteriormente a gente tinha este fundo. Então, o mercado hoje, ele abriu rompendo este choque, né? Uma possível troca de movimentação que aconteceu. E aí, era tal coisa, certo? Você poderia ter entrado vendido aqui, visando que isto aqui seria e como foi um choque. Então, você poderia ter pego esta venda até nessa região deste fundo. Visto que, se isto aqui é um choque, ele faz um fundo mais baixo do que o choque. E aí, se ele respeita essa região, região de order block, do order block que rompeu o choque, a tendência é de que o preço, ele venha romper o fundo anterior. Evidentemente que aqui você foi o quê? Estopado, né? Porque o preço, ele retornou, vindo mitigar 50% dessa movimentação, ok? Vindo mitigar 50% dessa movimentação. E então, ele foi lá fazer um lindo fake out, né? Fez um lindo fake out. E aí, deu entrada poderosa aqui nessa região. Notem que, nessa região aqui, nós tínhamos supply, uma região de oferta. Se você joga para o gráfico de linhas, vai dar certinho aqui uma região que aconteceu. Como a gente vê aqui uma base que deixou aqui no topo. Então, a gente vem e faz essa marcação e olha só como mitigou lindamente, trazendo o preço, né? Então, dessa vez, o preço realmente despencou novamente. Se a galera estava pensando de que nessa região aqui já tinha sido uma baita de uma venda, né? Só que não aconteceu aí uma reversão, né? Uma troca de movimentação de fato. Onde o preço veio buscar, portanto, as nossas regiões de order blocks nas zonas aqui de demanda. Sendo que se transformou apenas num ponto mesmo de... Um ponto aí de reação que não sofreu grandes reversões, né? Só foi deixando o quê? Bases e order blocks, né? Bases e order blocks. Então, se essa região aqui, olha só, galera. Se essa região anteriormente era de demanda, né? Foi rompida, essa região se transforma em região de supply, né? O preço, ele veio, deixou essa base, esse drop, base drop. E aí, teve o toque, né? Que é onde você poderia estar vendendo a favor do movimento, certo? Então, o preço caiu desta maneira, como vocês estão vendo, vindo buscar as regiões de order blocks que nós tínhamos aqui. Bom, agora vai saber se, a partir daqui, dessa movimentação, o preço realmente vai tentar vir pelo menos 50% dessa queda, né? 50% dessa queda já é grande coisa, né? Se a tendência realmente for de baixa, para amanhã, a gente tem nessa região aqui, que coincide também, olha só, uma base, região de base, aqui nessa regiãozinha de order block, né? Região de supply, onde você vai buscar fazer uma venda, certo? A favor do movimento. Então, fiquem de olho, portanto, nessa região de 50% do preço, né? Dessa nova movimentação aqui, olha. Ok? Vamos fazer mais marcações para cá, para baixo, né? Vamos tirar, vou tirar essa daqui. Portanto, vou colocar aqui nesse outro topinho, né? Que a gente tem aqui um order block. Vamos só mudar de cor. Vamos desacelerar um pouco, né? Falei demais. Tirar essa região aqui de imbalance, né? Aqui também, vamos tirar tudo isso daqui. E o que nós temos de interessante? A gente tem um... Aqui em cima, a gente tem uma grande zona de vazio do gráfico, né? Uma liquidez, um liquid void, que pode ser que seja mitigado, né? Então, a gente tem, olha só, esta velha, esse marobo azul, pode ser mitigado. Então, regiões que não foram mitigadas, né? Temos aqui... Temos essas regiões aqui, até chegar, gente, até chegar neste order block aqui, né? Ou você deixa essa marcação, ou você faz uma nova marcação aqui neste order block. Onde o preço poderá vir também trabalhar nessa região, que eu acho muito difícil para amanhã, certo? Eu acho muito difícil o preço retornar amanhã, né? Novamente, esses 3 mil pontos aí que caíram hoje, retornar amanhã. Mas aí, a gente tem estas marcações aqui para cima, certo? E aqui, a gente vai deixar dessa forma. Mostrar aqui para vocês detalhadamente de onde é que vem, né? Esses order blocks, que eu havia apagado tudo, né? Eu apaguei para renovar aqui o gráfico e hoje o mercado decide cair. Então, aqui a gente tinha um order block, né? Que foi mitigado, certo? Olha só, já rompeu essa mitigação, significando que nessa região aqui, tá? Já foram o quê? Estopados, então, o preço, ele deu uma respirada, mas significa o quê? Que o campo está aberto aqui, visto que essa zona já foi toda mitigada, significa que esse ponto já, para mim, já praticamente já deu. Então, temos este outro order block aqui de baixo. Caso o mercado venha trabalhar nessas regiões, né? Temos este order block, que já foi também mitigado uma vez, certo? Então, a gente tem uma primeira estrutura nessa região. E aqui embaixo, aqui embaixo, nós temos o imbalance, né? Nós temos o imbalance, então, vou pegar, olha só, desse Marobozu, peguei a máxima, né? E a mínima, aliás, a máxima, a máxima não, né? Essa parte aqui, olha só, e a metade deste Marobozu. Então, a gente sabe que aqui nós temos regiões também compradoras, certo? Temos regiões compradoras. E aí fica esse vazio aqui nessa região, só que aí a gente tem estes pontos, né? Para serem trabalhados se o preço vier nessa região aqui, pode sofrer uma reação, então, pode ser alvo de saída para vocês, né? Ou alvos de entrada, né? Vai depender de como o preço se comporta. E aí a gente tem mais embaixo, um outro order block, order block já mitigado e um outro que não foi mitigado. Olha só a impulsão, tivemos uma grande compra, né? E aí já teve um fechamento aqui de pelo menos 50% dessa movimentação. Já ocorreu um equilíbrio, mas ele ainda não foi o quê? Mitigado. Ok? Então, o mercado está com cara de reversão, né? Está com muita cara de reversão. Vamos ver se amanhã ele vai respeitar o menos 50% ou ele pode vir nessa região aqui. Se a tendência estiver ainda muito forte de baixa, o que pode acontecer? O preço tocar aqui neste order block e dar sequência à tendência de baixa, né? Toca aqui e aí ele vem romper este fundo, né? Não adianta vender fundo, gente. Tentem vender nestas regiões aqui, nestas regiões de supply, se o preço vier buscar evidentemente. Olha só como a troca de movimentação deu muito, muito certo, né? A troca de movimentação do choque deu muito certo e realmente reverteu a movimentação. Ok? Então, é isto. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Temos bastante coisa aqui para fazer ainda, então. Sem tomar muito o seu tempo e o meu tempo. Vou ficando por aqui. Bons trades amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.